Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou hoje a vistoria em aeroportos das cidades que vão receber jogos das Olimpíadas. Vamos falar com Luana Karen do Palácio do Planalto. Oi, Luana. Olá, Renata. Essa vistoria começa hoje pelo Aeroporto Internacional de Brasília. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai até o aeroporto às 5 da tarde para acompanhar uma vistoria e apresentar o reforço de segurança da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal durante o período olímpico. E agora vamos mudar de assunto porque um grupo que reúne vários ministérios estuda a possibilidade de implantar o regime único da Previdência Social. A mudança faz parte da reforma da Previdência e colocaria sob as mesmas regras os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos, incluindo aí os militares. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o estudo foi feito, está sendo feito a pedido do presidente da República em exercício, Michel Temer. Nós temos um grupo de trabalho que está cuidando disso e o pedido do presidente é a ordem. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos num regime único e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas a questão de como se atinge o direito, então a aquisição do direito à aposentadoria. Mas tem solução. Muitos países do mundo já fizeram isso. O Brasil seguramente também poderá fazer. E os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP Anobase 2014 têm agora um novo prazo para sacar o benefício. O resgate pode ser feito de 28 de julho a 31 de agosto. Para o trabalhador que teve a sua carteira assinada no ano de 2014, pelo menos 30 dias, poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, para sacar o seu abono salarial de um salário mínimo. Nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores que perderam o prazo para o saque do seu abono salarial. O governo, por iniciativa do presidente Michel Temer, abriu um novo prazo, do dia 28 de julho a 31 de agosto, para que esses trabalhadores que perderam o prazo possam então comparecer nessa segunda oportunidade nas agências para sacar o seu abono salarial. E aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º já em agosto. O valor pago no mês que vem vai corresponder à metade do benefício. A segunda parte sai em novembro. De acordo com a lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, auxílio-doença ou salário-maternidade. Nesses dois últimos casos, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Quem tem benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, não tem direito ao abono anual. Contribuir para a preservação do meio ambiente e ajudar em pesquisas. Essas são algumas das experiências que o programa de voluntariado do Instituto Chico Mentes da Biodiversidade oferece. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos são os voluntários. No caso de Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília. É uma atividade que você tem a oportunidade de conscientizar as pessoas, educar as pessoas. É um trabalho de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente. O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do cerrado. Então a gente acabava sendo um elo entre a unidade e os visitantes, trabalhando de uma forma coletiva essa questão da sociedade integrada à unidade de conservação. A procura pelo trabalho voluntário em unidades de conservação como o Parque Nacional de Brasília é grande. Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília. A gente ampliou os eixos temáticos que os voluntários podem atuar. Então agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração. Pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. A gente simplificou alguns procedimentos burocráticos e a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários. A ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem. Todas as informações sobre o programa de voluntariado do ICMBio estão na internet em icmbio.gov.br. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR às 5 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho